Galera, vou dar uma atualizada para vocês aí a respeito do projeto do Focus, tá? Realmente está parado, ele está muito sujo, certo? Mas fizemos alguma coisa aqui, né? O paralama que ele tinha empenado, que ele tinha amassado aqui, ó Foi desamassado no martelinho de ouro, então ficou original Não precisou comprar outro paralama Então está original, alinhado, certo? Bom, ele está muito sujo, vocês estão vendo aí E aqui quebrou a lanterninha Vou botar no lugar, está guardada a peça O que nós já fizemos? Nós já sacamos o para-brisa Olha o tanto de terra que está nesse para-brisa e nesse capô Sacamos o para-brisa já, então ele está só isolado com fita Para a gente poder colocar o teto solar Beleza, pessoal? Isso vai acontecer no final dessa semana, no início da próxima Então aqui já teve que tirar a grade da churrasqueira e a terra está comendo aí Dá o filtro de ar do ar condicionado que a gente vai trocar e vou mostrar para vocês como é que faz a higienização e tudo mais O motor está empoeirado, mas está funcionando perfeito O líquido do arrefecimento até hoje está no nível Não baixa O motor está zero Só está empoeirado mesmo E é isso aí, pessoal Só está muito sujo Os pneus estão novos Isso aí eu já fiz o vídeo falando dos pneus Os pneus estão quatro, quatro pneus zero E é isso aí Vai voltar a andar esse projeto Botei uma bateria nova Bateria zero Porque ele ficou muito tempo parado e descarregou E é isso aí, pessoal Vamos dar uma lavada nele agora Tirar toda essa terra que está nele Ele ficou alguns meses parados aí E eu só ligando mesmo Fazendo funcionar e nada de lavar Então eu vou lavar agora Porque eu não posso mandar para o cara da lanternagem Com esse tanto de terra em cima Então, por exemplo, aqui eu tirei maçaneta Enfim O vídeo onde eu desmontei ele por dentro Eu vou deixar o link aí Praticamente esses dois vídeos vão junto Então esse vídeo deve ir primeiro O vídeo de eu desmontando tudo aí Como é que faz e tal Que vai ser a continuação dos vídeos lá A qual eu lavei o teto solar Que eu fiz a lubrificação da máquina do teto E tudo mais Beleza, pessoal? Então vamos lá Vamos retomar esse projeto O desafio é terminar esse carro Antes de virar o ano Beleza? Então é isso aí Segue o vídeo aí Daqui a pouco a gente mostra ele limpinho aí Muita gente tem perguntado Ah, como é que está o carro hoje? Depois que lavou com o jet Vocês vão ver hoje Então vamos lá Galera, está aí Damos uma lavada nele Vamos explicar para vocês Muita gente pergunta Ah, como é que Como é que está a pintura? Tem quase um ano Bom, galera A pintura, assim Do meu ponto de vista Ainda é razoável Tá? Tem sido, né? Utilizado verniz spray, né? Então, para quem acompanhou aí Viu todos os vídeos Não é assim Tá aí Não descascou Não queimou Entendeu? Como eu já expliquei em vários vídeos aí O verniz não é aquele verniz que brilha, tá? E até por isso que a gente vai pintar novamente Mas por um motivo mais específico É com relação ao projeto do teto solar Tanto é que Quem acompanhou aí o carro Projeto sabe Que Eu pintei o teto Mas eu não invernizei Por quê? Porque eu consegui comprar um teto solar E a gente vai trocar a folha do teto Então não tem por que invernizar uma folha de um teto Senão que a gente vai trocar, né? Então Mais uma vez aqui O parabrisa já está solto, né? Tiramos aqui a churrasqueira Tudo O limpador E eu estou levando o carro hoje Lá para o Claudio Que é o nosso parceiro Que vai fazer esse projeto aí Na verdade Esse transplante de teto aí para nós Que a gente começou a desgrampear o teto O link está aí Vocês estão acompanhando aí o projeto A gente começou a desgrampear Só que, cara Eu estou sem tempo Eu tenho empresa Eu tenho outras coisas para fazer também E não dá, galera Então para o projeto não ficar parado E vocês vão ficar sem o conteúdo final do projeto Está aí Agora a pintura a gente vai fazer A pintura a gente vai fazer no compressor Aí vamos aplicar várias camadas de verniz Entendeu? Mas está aí o carro Você vê a pintura ainda está muito boa ainda Fora as pancadas que eu já dei Que eu já arranhei Entendeu? Mas aqui, ó Você vê que está muito bom ainda Entendeu? Aqui eu dei uma ralada federal aqui, ó No portão daqui de casa Entendeu? Por quê? Por causa desse bagunho aqui, ó Acostumado com a outra casa que eu morava Esqueci que tinha isso aqui E raspei isso aqui Lá Então pensa na cagada Mas ainda bem que ainda não tinha terminado Enfim Né? São detalhes, são dificuldades que a gente passa aí Mas está aí O carro está muito bom Ah, eu quero fazer um retoque spray No para-choque Cara, recomendo 100% Para-choque inclusive até dura mais O para-choque dianteiro ainda está muito bom Né? Fora as pancadinhas que eu já dei também Mas está muito bom Né? Aqui, ó Deu um ralado aqui Na frente encostei aqui Né? Porque a vaga ali realmente é muito estreita Como eu mostrei para vocês aqui O para-lama quando caiu a roda aqui Arregaçou tudo, ó Já voltou para o lugar Então agora falta só o acabamentozinho aqui O martelinho de ouro já foi feito E é isso Então galera, acompanha aí Eu vou filmar lá, tá? Todo o procedimento que o Claudio vai fazer no teto Para continuar aquela questão Caso tenha alguém que queira se aventurar a fazer Ou alguém que queira fazer Mas não sabe se fica bom Vocês vão ver aqui se vai ficar bom ou não Se vai vazar, se não vai vazar Como a gente vai botar os dutos Das mangueiras, os drenos Entendeu? Aqui dentro, como eu falei, já está tudo desmontado Falta tirar esses bancos Os dois da frente O carpete o Claudio falou que vai tirar para mim Que realmente estou muito sem tempo E o suor de porta também eu vou tirar Beleza, pessoal? Então Próxima etapa desse vídeo vai ser já A questão da remoção dessa folha O término da remoção da outra folha E a instalação do teto E o isolamento com KPO e tudo mais Beleza, pessoal? Então se inscreve no canal Deixe seu joinha aí Ajuda a gente aí, pessoal Isso aqui é muito gasto É muito tempo Entendeu? Eu não ganho dinheiro ainda com o YouTube Então toda a ajuda de vocês aí é bem válida Bem-vinda Beleza? Um abraço Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau